e Jefferson seja bem-vindo de volta no outro lado eu não tava não eu sempre tô esperando você vai voltar por causa de uma Victoria mas tão cedo se você acabou de aparecer no outro lado agora você já tá voltando por causa das suas conquistas conquistas na vida cara parabéns Obrigado a gente a gente falou aquele dia em Tiradentes tanto eu quanto você tava se preparando como prova alvo do primeiro semestre né e como eu escrevi ali no Instagram ali óbvio que eu gostaria muito de ganhar que ninguém treina à toa né mas eu não imaginaria que seria da forma que foi assim do jeito que se desenhou a prova não eu quero eu quero entrar muito a forma que se ganhou mas antes disso como foi sua preparação que se fez para esses a 100 quilômetros para preparar para esses 100 quilômetros eu incluí bastante treino em rodagens lentas para mim né eu treinei muito em ritmo lento treinei bastante altimetria incluí no meu treinamento de força também que eu sabia que seriam os primeiros 25 quilômetros ali seriam puramente força praticamente né então eu dei uma atenção especial ao treinamento físico voltado para força e o resto fiz o que a gente sempre faz é correr subir e descer então você tava você tava olhando bem no percurso e perfil do percurso você tinha um chance de conhecer as trilhas antes ou se soltava olhando no Wikiloc na nas mapinhas e não todo o percurso que eu estudei foi pelo pelo Wikiloc e pelo Google Earth ali também estudei por ali mas eu não tinha real noção mesmo estudando ali de como seria o percurso você bem sincero olhando por ali tinha muitas partes que eu imaginaria que seriam mais tranquilas do que foram principalmente depois do quilômetro 72 para gente né para vocês ali eu não não sei bem qualquer 130 talvez 130 isso tinha que é o que foi uma subida mega descida ali foi para mim depois se a prova tivesse a mesma batida do quilômetro 72 até o 72 fosse até o 100 se desejaria uma prova um pouco mais rápida do que foi porque dali em diante acho que eu devo ter levado mais de quatro horas para fazer nossa e então vamos entrar essa prova se você foi lá na largada cara foi um monte de gigantes que que você tava pensando na largada se tava a coisa para falar aí eu tava focado na minha prova eu tenho certeza você tava mas na mesma hora você tá entrar numa mega prova é uma prova tipo classe A de competição que você tava pensando nesse momento de largar meio estranho assim mas quando eu tô na largada na largada eu fico mentalizando que tudo dê certo não só para mim mas que dê certo para todo mundo é uma das coisas que eu sempre faço ali na hora que eu me concentro é que todo mundo que esteja largando consiga chegar saudável chegue bem que ninguém chegue machucado que todo mundo termine satisfeito feliz isso é o que eu mentalizo e aí eu faço a minha mentalização própria ali que eu quero que as coisas encaixem da maneira que eu venho sempre mentalizando eu mentalizo a prova em cada treino né cada treino assim eu fico mentalizando um pedacinho da prova imagino como vai ser minha chegada mas nunca é da maneira que a gente imagina mas foi aconteceu assim foi foi muito bacana eu sabia que a prova tinha vários favoritos eu sabia que eu não tava entre um deles e sabia também que sabia não sei que existem que alinharam comigo ali atletas que são muito melhores do que eu e não é por conta deste resultado que eu vou achar que eu sou melhor do que eles nesse dia eu fui um melhor competidor mas eu não fui eu não sou o melhor atleta eu fui o melhor competidor talvez eu consegui ler melhor a estratégia da prova sabia a hora de atacar direitinho que eu sabia que tinha uma parte grande de estradão que é uma parte que eu consigo desenvolver bem então eu queria chegar inteiro naquela parte ali foi realmente ali que eu comecei a ganhar as posições da largada da largada até mais ou menos o quilômetro 20 a gente foi num segundo bloco na frente foi o Chico e o Elson e a gente estava no segundo bloco ali com mais quatro atletas o Gil o Cleiton e não me recordo o nome do outro menino ali também aí quando chegou aquela subida principal ali a gente meio que acabou o assunto todo mundo começou a ficar mais sério e aí a partir dali a gente começou a subir você tinha uma nesse primeiro trecho você tinha uma lema para porque com tanta competição a largada e além disso você tinha o King of Mountain você tinha muita muitas motivações de soltar e ir rápido você tinha uma lema para te guardar nesse momento sim 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 eu te confesso que eu nem nem me passou pela cabeça o King of Mountain ele nem eu nem tava preocupado com ele porque eu sabia que se eu me desgastasse naqueles primeiros quilômetros ali eu iria pagar o preço mais adiante então foi muito muito conservador ali apesar de eu ter chego no topo da do final do trecho do King of Mountain eu cheguei em terceiro na terceira posição mas foi algo que foi sendo natural que eu saí de trás eu não quis atacar desde o início como eu te falei eu deixei para atacar na parte que eu sei que eu consigo render por exemplo como é que eu vou atacar o Chico numa descida numa subida onde ele é especialista na subida na descida eu ficava olhando para aprender como ele fazia e aí a hora que deixei para realmente tentar fazer o ataque a hora que a gente chegou numa parte de estradão que era mais plano e ali eu consegui desenvolver um pouquinho melhor e foi que eu encostei nele no Elson então foi um susto para você nessa primeira parte você já tava no terceiro lugar deu um susto para você porque como você tá falando você nem tava atacando e de repente naturalmente você chegou no terceiro lugar já e isso foi uma surpresa deu uma preocupação para você? não, não deu uma surpresa e talvez eu tenha me expressado mal não é que eu não tava atacando eu não tava disputando o segmento mas eu tava fazendo muita força tava fazendo porque é impossível passar aquele trecho sem fazer força e sem se esforçar o máximo ali né eu acho que daqui a pouco o pessoal também tava se guardando um pouquinho mais e eu consegui escapar um pouco e quando eu terminava aquela parte ali logo a gente fazia aquela subida na antena que era mais um bom pedaço para escalar né e ali eu consegui dar uma não era um terreno muito técnico também era um terreno onde dava para andar ali eu consegui fazer uma progressão um pouquinho melhor mas os meninos já estavam na minha frente ali em torno de sete a oito minutos e como foi sua estratégia com comida e como usar os PCs? você tinha um plano de entrar rápido, de ir mais devagar nos PCs? como foi sua estratégia? normalmente eu tenho um lema comigo de que é não confia na organização da prova leva tudo que você precisa na mochila normalmente eu tenho isso comigo normalmente eu sempre saio com tudo mas nessa prova em especial eu acabei confiando e realmente os PCs estavam, tinham o que estava sendo prometido e eu saí com uma comida básica assim que eu poderia tranquilamente fazer toda a prova mas eu me abasteci em todos os PCs eu demorei o tempo que foi preciso eu não fiz nada apressado eu me abasteci em todos eles com água como eu saí com duas garrafas na frente cada uma de 500 litros de 500 ml em cada PC que passava eu enchi as duas porque tinha alguns PCs que até podia ser a distância ser 10km mas eram 10km duros então aqueles 10km não levavam uma hora e meia, levavam duas então todos os PCs que passavam eu não pensei em nenhum momento em em passar rápido eu me abasteci com calma eu comi e saí logo em seguida você viu outras usando estratégias diferentes? porque nessa distância para mim 100km é tipo um é o breaking point para usar os PCs de um jeito diferente eu acho que qualquer coisa menos do que 100km eu estou indo o mais rápido possível pelos PCs qualquer coisa qualquer coisa mais do que 100km eu vou usar eu vou se precisar eu não gosto de demorar qualquer jeito mas 100mm se você gasta 5 minutos numa PC é nada mas 50km se gasta 5 minutos é tudo então você estava vendo pessoas usando estratégias diferentes? sim sim mesmo eu usando os PCs eu não fiquei nenhum mais do que 2 minutos fazia tudo muito rápido eu enchia minhas garrafas comia o que tinha que comer e saia e como a gente estava ali um pouco mais a frente eu não conseguia acompanhar né porque a gente era os primeiros a chegar e como os meninos eu só dividi um PC com o Chico e ele quando eu cheguei ele já estava terminando de abastecer e já estava saindo e os outros PCs eu estava todos sozinhos daí eu não conseguia observar qual era o critério vi do pessoal das 100 milhas mais adiante que daí a outra batida né o pessoal das 100 milhas estava sentado não estavam deitados que já era o pessoal eu acho que tinha ficado um pouquinho mais para trás e então vamos entrar nesse momento quando você começou você começou a passar pessoas mas foi mais foi 60km onde você começou a pegar o Chico ou foi antes disso? o Chico eu passei ele no quilômetro 68 68 então como foi essa parte? você começou a ver a a lâmpada dele e você pensou eu vou atacar? ou você deixou chegar naturalmente? antes do quilômetro 68 teve esse PC que eu cheguei e o Chico estava saindo e a partir dali eu sempre tive ele no meu visual sempre ele estava no meu visual só que era um visual onde favorecia muito ele porque era muito técnico era subidas e descidas e eu preferi não avançar e segurar nesse nesse nessa parte justamente porque o Chico é muito bom na subida e descida técnica e eu sabia que se eu ultrapassasse ele ali logo em seguida ele ia me ultrapassar de novo então eu mantive uma distância onde eu conseguia ter ele no meu visual porque eu já tinha na minha cabeça eu já lembrava do mapa que logo em seguida vinha uma estrada um pouco mais longa e aí eu deixei para a hora que a gente caiu na estrada eu tentar ultrapassar ele deu certo mas como poderia não ter dado também porque ele também poderia ter se se distanciado né mas na minha na minha estratégia foi a foi o que eu achei mais prudente tentar ultrapassar e atacar quando chegasse no plano ali no estradão plano não porque era um sobe e desce assim mas era uma estrada onde dava para desenvolver um pouquinho melhor e você estava porque eu falei um pouquinho com o Chico depois da prova antes da prova ele sabia ele está lidando com algumas coisas mas ele estava esperando que ia dar certo ele treinou para essa prova ele não não foi uma desculpa dele de jeito nenhum mas você viu enquanto você estava pensando que ele estava doendo ou ele mostrou alguma coisa para você ver que ok esse momento ou ou ele tinha uma forma boa ainda não 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 demonstrou nada não o Chico e acho que ele nem demonstraria porque ele é um cara muito generoso ele não ia dizer assim passa porque eu estou mal ele não é pelo contrário quando eu cheguei nele a gente trocou algumas palavras a gente conversou e ele me incentivou a seguir ele disse não vai lá garoto vai que tu está bem vai que que eu vou ficar aqui eu preciso me recuperar mas em nenhum momento ele disse não vai porque eu lesionei ou porque eu estou sentindo dor após a prova ele me contou que ele estava sentindo alguma coisa no no calcanhar se não me engano mas ele foi o Chico é fantástico né eu não gosto mais dele e como foi isso para você porque eu vou chutar você igual a maioria das pessoas nessa comunidade tem muito respeito para alguém tipo Chico e e as provas anos e anos ele está mandando nas trilhas é passar alguém assim nas trilhas como que é para você nesse momento da sua carreira como corredor passar alguém que ela é uma lenda ela é uma lenda nossa comunidade eu gosto demais de observar ele ele é um dos atletas que eu mais gosto de observar correndo principalmente na descida então sempre que eu podia ter no meu visual na descida eu tentava me aproximar para ficar olhando mais perto possível só para assistir e é só para assistir porque é uma é uma aula a maneira que ele desce que ele se se movimenta é demais e poder correr o lado dele poder alinhar o lado dele ele olhar para o teu para o teu lado assim dizer boa prova eu acho que são coisas que os poucos esportes te proporcionam e o nosso esporte proporciona tu correr do lado das pessoas que tu admira e que são teus ídolos assim dentro do do esporte né então por isso que eu gosto tanto do do que a gente faz aí e foi 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 magnífico foi bacana demais ok top então você passou agora você está em primeiro lugar e você ainda tem mais trinta quilômetros mais ou menos né e que foi sua ideia porque deve ser muita energia você tem nesse momento de agora para ganhar ser em frente na prova mas você é cara que fala vai ser coisas muito alto vai ser muitas coisas muito baixo mas tem que manter não 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 você é cara que sempre fala isso como se lidou com essa última trinta quilômetros sabendo que tem um grande chance você vai ganhar mas na mesma hora você não sabe o estado de Chico tem uma mega descida onde ele vai brilhando como você lidou com esses trinta quilômetros? eu esses primeiros quilômetros ali eu sabia que eram trilhas eu sabia que no final tinha mais oito quilômetros de estrada eu achei que era só estrada mas tinha trilha rio ainda né é sacanagem né sacanagem aquilo ali eu saí do PC 72 em direção a a a a chegada eu saí dali com oito horas e cinquenta se eu não me engano em 72 nas minhas projeções eu pensei eu não sabia não tinha nem ideia do que viria pela frente mas eu imaginava que eu conseguiria fechar a prova em umas treze horas e dez treze horas e quinze projetando o que eu já tinha feito antes a hora que eu passei a primeira trilha e que eu cheguei no PC lá onde a gente entrava daí no aí escureceu em seguida ficou noite e aí veio aquela trilha onde o pessoal meio que arrancou as marcações né e ali foi foi meio punk assim enfrentar a noite ali sem marcação sem a gente conseguir se a gente não tinha orientação né eu saí dali daquele a gente chama de potreiro no mas aquele pasto ali muitas partes ali eu saí pela intuição e isso isso é um jogo mental muito porque é muito fácil você pode cair numa um buraco de puxa cadê a marcação puxa esse terreno é difícil correr e e você tá muito cansado então com razão ou sem razão se começar a xingar pessoas é um buraco muito fácil cair nesse momento o que você fez para ficar no lugar certo eu só queria sair dali eu pensava não adianta eu ficar brabo não adianta eu xingar não adianta eu só preciso sair daqui o mais rápido possível e como o menino lá do PC tinha medido são 12 quilômetros que tu tem nesse trecho até cair na estrada aí eu ficava controlando ali eu sabia e demorou para passar esses 12 quilômetros acho que eu devo ter levado quase duas horas para fazer isso porque muitas partes como foi arrancada a marcação a gente ia e voltava ia e voltava até conseguir achar e a hora que eu cheguei na estrada tu saia dessa trilha né e tinha a direita e tinha a esquerda e não tinha fita para nenhum lado e aí que eu pensei quando eu estava lá em cima eu vi as luzes mais luzes para o lado da direita eu peguei e fui para o lado da direita só que eu fui andei acho que uns 3 quilômetros mais ou menos e não vi nenhuma fita eu pensei cara eu errei e voltei lá para a entrada da trilha e fui até o outro lado daí encontrei uma casa e perguntei para o dono lá a corrida que está acontecendo passa por aqui é para lá ele disse não não é para lá para onde tu veio aí eu voltei para aquele caminho de novo se eu tivesse andado 400 metros mais eu tinha visto o campo de futebol ali que era o último PC ali tanto que a minha prova fechou em 107 quilômetros só uma voltinha extra só para comemorar até eu fui ali e nessa hora quando eu voltei eu não sabia mais se eu era primeiro ou não até eu chegar no PC né eu não sabia porque eu via luzes já lá de cima e eu não sabia se era dos 160 ou se era alguém dos 100 daí quando eu cheguei no PC ali o cara me disse assim não não então é o primeiro ainda daí ali eu abasteci rápido de água e saí daí ali eu pensei agora cara só se alguém andar muito rápido para me pegar daí eu comecei a desenvolver um pouquinho mais e achei que era só estrada mas daí tinha aquelas outras surpresas ali já tinha até guardado bastão já tinha feito não vou mais usar bastão e foi mas daí a hora que eu realmente saí na rodovia e comecei a entrar em Paraty aí passou um filme na cabeça né muita coisa assim alegria e eu tava muito feliz feliz essa é a é a palavra feliz mesmo eu tava feliz porque eu tava chegando numa prova dura não tava chegando bem fisicamente bem óbvio que eu tava todo arranhado todo machucado mas não tava lesionado tava alegre sabia que o que a galera que tava vindo atrás tava vindo bem também ninguém machucado então cara pra mim tá completo aqui tá muito ah cara que ótimo que ótimo foi um show mesmo que você fez em Paraty aí cara e agora que tá chegando para você próximo como tá sua calendário cara a princípio de provas que eu tenho tem agora o segundo semestre eu tenho a La Mission que é o os cinquenta quilômetros que eu vou fazer lá porque o ano que eu fui o percurso foi alterado e aí foi um pouquinho diferente eu quero ir para fazer o percurso original e agora nessa semana eu recebi uns convites aí de umas provas aí umas me convidando para fazer mais cem quilômetros outras oitenta eu gosto cara eu gosto isso vai acontecer você chegou num palco grande e você mandou bem então isso vai acontecer cara para ter uma prova boa você escolheu uma prova certa para dar um show porque foi um palco grande então você vai receber muitas pessoas ligando e querendo você faz provas e eu sou muito sou muito ansioso às vezes me convida teve um que me convidou para fazer uma de 100 em junho e aí eu quase ia disse não, não dá também vamos segurar um pouquinho até porque eu tenho que dar exemplo para os meus alunos aí eu fico falando para eles não ficarem empilhando provas longas uma em cima da outra e aí vai eu lá e vou fazer não, melhor não então e o destaque que eu uma das coisas mais legais ainda se tu me permite falar foi que quando eu abri meu telefone no final da prova a gente tem um grupo de WhatsApp da nossa equipe tinha mais de mil mensagens lá galera acompanhando e vibrando cara foi daí depois eu comecei a ler assim as mensagens eles olhando e o GPS destrancava eles ficavam nervosos e foi demais assim acho que mobilizou foi uma prova que teve uma mobilização não só do pessoal que estava ali mas por essa oportunidade que eles deram com a tecnologia eles oportunizaram o pessoal que não pôde estar lá de participar ativamente da prova exatamente acho que tinha para cada 2 pessoas tinha para ti para ti assistindo tinha 10 mais pessoas em casa pelo Brasil pelo mundo assistindo acho que foi incrível esse negócio de live streaming e o tracking que eles tinham tinha eu acho que foi sensacional para alguém que tem família em casa ou só quem quem gosta do esporte para assistir foi top top tem que perguntar porque eu pensei nisso na segunda parte da minha prova pensando tipo dá para verificar o tracking eu posso eu tenho meu sei lá eu posso verificar o tracking aqui tipo será que tem uma e-mail está tão em frente de mim mas eu não eu não abri não porque eu sabia seria um buraco negro para mim tipo entrar e eu ia verificar meu whatsapp colocar uma coisa na insta você tinha essa vontade isso não me passou pela cabeça te confesso que eu não lembrei disso o que eu fiz foi não sei se você lembra aquele PC que tinha na cachoeira tinha um PC que era numa cachoeira que descia logo depois daquele PC o que eu fiz foi pegar meu telefone e ligar o Spotify para ouvir música e eu pensei agora eu preciso de uma música para me dar uma uma motivada para dar um gás ali e aí eu botei a música mas não consegui ficar 15 minutos porque eu estava muito centrado ali daí tirei a música e pensei em olhar o whatsapp mas eu sabia que se eu olhasse ia dar uma uma bagunçada e daí eu pensei não vou mexer e só desliguei a música ali e seguida e cara me dá tipo uma duas coisas que você aprendeu com essa prova que você vai levar para a próxima na verdade não foi que eu aprendi foi que eu como é que eu posso dizer eu tive mais certeza ainda que cara momento ruim dentro da prova vai ter e ele vai passar não dá para tu enlouquecer e o momento bom também vai passar e tem horas que eu achava agora já está tudo bem está tudo certo passava meia hora dava uma caída lá embaixo de novo e eu lembro opa fazia dez minutos atrás eu estava bem agora eu estou mal vamos segurar a onda aí sempre tentando buscar aquela caminho do meio ali para não se se perder né foi só a consolidação disso aí é isso aí é uma coisa falar isso mas é uma coisa espetacular quando você pode praticar isso e colocar em ações tipo em fora da filosofia é muito bom cara pode falar uma das coisas também que para mim foi um pouco diferente foi minha alimentação que normalmente as coisas que eu levo não encaixou muito bem mas eu comi muita coisa dos PCs que você estava gostando famoso consegui comer um só que aconteceu você estava comendo aquela os barras de cereal que eles tinham comi isso também isso foi bom demais eu estava gostando demais comi vários que mais você estava gostando lá eu a fruta foi bom mas eu eu comi um pouquinho de fruta demais eu acho eu comi mais foi as barras de cereais e daí eu aproveitei mais a parte hídrica ali isotônico coca-pola e água boa boa irmão parabéns de novo foi espetacular que se fez para ti você falou no início você não estava na lista para ganhar eu tinha você na lista para ganhar tipo entre os melhores três no mínimo então eu sempre 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 estou seu fã e sempre estou torcendo para você então foi um prazer assistir você ganhar essa prova grande no palco que deixou você brilhar como um corredor então parabéns cara e se tem muitas boas coisas chegando no futuro eu sei eu que agradeço cara agradeço de verdade eu sei que tinha muita muita a melhor parte de tudo isso é o carinho que a gente recebe dos amigos é muito gratificante assim porque a gente vê que o pessoal gosta torce pela gente mesmo e é fantástico assim a gente também poder contribuir um pouquinho com alegria da principalmente dos meus familiares né eles acham que eu sou o melhor do mundo né a minha mãe então acho que a minha mãe acha que eu sou o o maior corredor da história é você estava no audio live aquela live streaming foi tipo globo foi você estava na televisão mãe mãe olha todo mundo na TV na TV né ah mas foi demais foi uma experiência única assim foi o meu terceiro 100km que eu já fiz e cada um teve uma história diferente cada um teve uma um desfecho diferente e foi bacana demais foi a prova, talvez pela experiência que eu cheguei mais inteiro e soube administrar melhor os momentos mais difíceis muito bom, cara cara, parabéns e eu sei que você tem uma grande festa de família chegando eu vou te deixar ir para a festa agora e aproveitar então tá, obrigado aí, meu amigo você sabe que eu estou sempre à sua disposição e espero te ver em breve tchau